Hoje é só alegria Que graça que você está Você está muito lindo Que negócio é esse, Gafai? Está bem, Gil? Tudo bem, Gafai Estou vendo o Bia aí O Bia chorando Eu já peguei uma filma Eu já peguei uma filmação Vamos chorar E até a segunda Vou jogar as duas Vamos fazer uma churrada para ele Estou chorando que nem bobo Outra vez quando foi a festa A menina cataram Pai, eu peguei aquele lá E eu tenho lá Agora estou vendo ele chorar Eu vou botar na tela Eu apaitei Olha, está legal Está tudo legal Eu quero dar uma mensagem Dá uma mensagem aí Eu quero dar uma mensagem Eu quero dar uma mensagem Vem cá, Isaac Eu quero dar uma mensagem Gente, é o seguinte Eu sou o cara que eu acho Que sou o que menos aparece na família Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você No meu coração Se não fosse desse cara Pelo que eu fiquei sabendo A vida desse cara aqui Não teria realmente a verdade É verdade Esse encontro de família aqui A gente tem que ir achar o final chapéu E agradecer-se do outro Porque na realidade A gente só se encontra nem velho Ele conseguiu Eu vi a família Uma festa maravilhosa Duas vezes Uma festa maravilhosa Duas vezes E de repente Então eu acho que Eu acho que Eu quero dar uma mensagem Eles merecem Eu sou o cara mais ausente Mas eu reconheço Que o papel Eu acho que Eu gostei O papel E a coisa E os caras E conseguimos Eu e a família De fato A pessoa só pode escolher Eu tenho coragem E nem o que nós conseguiu Mas Eu e eu próprio Eles conseguiu Então eu acho Que esses caras Que valeram Se não fosse ele Isso não ia acontecer Nunca Se não fosse ele Isso não ia acontecer Nunca Eu posso Ainda bem que não é corintiano Se fosse corintiano Eu já tinha que ser dado Da família Parabéns 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 pra vocês Parabéns pra vocês É isso aqui Não é pra vocês Não é pra vocês Nós estamos Apenas para vocês É parabéns pra vocês 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 Parabéns pra vocês